Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no programa MegaFest Com esse cantor top, Luizinho Correia, tudo bem? Tudo bem, melhor agora Participei do MegaFest com o nosso amigo Irã Estou muitíssimo satisfeito por ganhar o disco de ouro Espero vir outras vezes É uma satisfação que a gente não contém dentro do coração, sabe como? Eu sou de Guarapari, Espírito Santo São 700 quilômetros de lá pra cá Pois eu saí da minha terra pra participar do programa E hoje eu tô aqui, olha Olha que legal, parabéns, viu? E você arrasou, meu Eu vi você descendo do palco, né? Com maior felicidade, uma energia Meu mãe, se você tem uma energia, assim Eu fiquei olhando e falei assim Jesus, olha a alegria dessa pessoa Obrigado Isso é muito legal, né? O pessoal vive bem, fala aí Vive bem, graças a Deus A energia, Deus que dá pra gente Pra gente sempre correr atrás do nosso objetivo É verdade, e além disso, gente A audiência lá em cima Todo mundo interagindo com ele E ele trouxe pra um MegaFest Lançou aqui duas músicas, gente Conta pro pessoal sobre isso É, as minhas músicas Entre muitas músicas que eu tenho de composição própria Essas duas que eu fiz por último É o Peão de Montaria Que é uma música country E O Dono do Seu Coração É uma música mais lenta Porém romântica E que toca no coração do brasileiro Verdade Tocou no meu E a gente, conta pra gente Vai show? Faço sim, faço sim Então passa as tuas redes sociais Pra as pessoas que te conhecem O pessoal lá que você, onde você mora Pra você jogar Essa entrevista lá Pra todo mundo saber Seu telefone E pra acontecer vários trabalhos pra você Porque você é um ótimo cantor Obrigado É, Luizinho Luizinho Corrêa É, telefone 27 996538817 É, Luizinho Corrêa Isso aí, gente Então vocês procurem ele Entendeu? Porque eu tenho certeza Vocês não vão se arrepender Muito obrigada Por você ter vindo aqui No programa MegaFest Obrigado vocês Obrigado Irã Obrigado todos Da equipe Obrigado, obrigado mesmo Obrigado Deus Obrigado Nossa Senhora E com certeza Eu vou voltar mais vezes aqui Tá bom? Aí sim Fiquei feliz, hein? Então Programa MegaFest Gente Uh Música Alí Música Alí Música